A Marisa 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 Que loucura de pé E de ser boa noite E às beças da minha Glorando ao molho Na garagem da vizinha Lá na rua onde eu moro Conheci uma vizinha Estrada do marido Está na casa da vizinha Além dela ser bonita É um poço de bondade Vendo o meu carro na junta O precioso a garagem Ela disse-me que a lusa Desde que ele me deixou Dentro da minha garagem E tem as bananhas de sol Foi que o carro aqui dentro Se não vai encrujar A garagem é usada Mas que o carro vai gostar Ponho o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que loucura da mulher Que o cedo ponha a noite Às vezes a jardinha Estou até mudando o molho Na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que loucura da mulher Que o cedo ponha a noite Às vezes a jardinha Podendo ao molho Na garagem da vizinha Só que o meu coração pecado Tenho um único atrelado Que eu uso para vender com o outro E ganhar mais um trocado A garagem é pequena O que é que eu faço agora? O meu carro fica bem Eu trouxe o acústico ao fora A minha vizinha é boa Da garagem eu vou te dar Na porta do mar Que o seu tem um jeito de acordar A vontade da vizinha É coisa do outro mundo Quando uma luz é de frente Usei a garagem do fundo Põe o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que loucura da mulher Que o cedo ponha a noite Às vezes a jardinha Estou até mudando o molho Na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que loucura da mulher Que o cedo ponha a noite Às vezes a jardinha Estou até mudando o molho Na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser Graja apertadinha, tiro a surra da mulher Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha Estou até mudando o homem na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser Graja apertadinha, que surra da mulher Tiro cedo, ponho à noite e às vezes à tardinha Tornem-me ao povo, melhorar a surra da vizinha É a irmã da minha casa, é a minha linda Maria Às vezes está tudo bem, quer de noite, quer de dia Então tenho que te ver, além dela ser valoura Perante a situação e ponho a vida dura Há uma mulher que desista, há dieta que me dura Há uma mãe que não goste, que lhe põe a vida dura Há uma mulher que desista, há dieta que me dura Há uma mãe que não goste, que lhe põe a vida dura O respeitinho é bonito Com a dança essa altura Não há nem meio merda Mas graças à vida dura Ela concorda comigo E a atitude é bem cura Mas graças a se acolir Não pode faltar a vida dura Não há mulher que sinta A dieta que me cura Não há homem que não gosta De escolher a vida dura Não há mulher que desista A dieta que me cura Não há homem que não gosta De escolher a vida dura Quem manda na minha casa É a minha, minha Maria Às vezes está a fazer Quero de noite Quero de dia Então tenho que pedir Além dela ser valora Verá-se a situação E ponho a vida dura Não há mulher que desista A dieta de verdura Não há homem que não goste De impor a vida dura Não há mulher que desist A minha mãe que desist Não há homem que desist Ou-l me casou Certo, sei lá Se acolher A minha mãe que desist Se acolher Não há homem que desist A vida dura Não há homem que desist A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL